Amigo do canal Manoel Barbosa, estou chegando com mais um vídeo para você. Eu fui ao mercado hoje para mostrar para vocês eu fazendo compra de carne, só que eu não fui permitido pela gerença do mercado, meu irmão, por causa de direitos, e a gente não pode estar filmando sem convidar nada. Mas mesmo assim, eu queria mostrar para vocês como vocês compram uma carne boa, que eu sempre falo nos meus vídeos para vocês comprarem uma boa carne para fazer um churrasco. Mas eu comprei uma carne que estava em contra, aqui, uma alcatra com maminha friboi. Ela dá também para fazer um grande churrasco bom. É bom porque aqui você tem dois tipos de carne, você tem a alcatra e tem a maminha. Olha só que carne linda, e vou dar uma dica para você. Quando você for comprar uma carne, ela sempre vai estar assim com esse rótulo aqui para cima. Mas você tem que virar ela para você ver. Olha só, essa carne aqui está toda boa, a potreína está toda nela. Porque se ela estiver com muito sangue aqui, a potreína já não está mais nela. Esse é o segredo, esse é o segredo de quem vai comprar uma carne. Sempre você, quando estiver assim, você vira o outro lado para você ver, para você saber que está levando um bom produto. Aí eu fui nessa rede de supermercado, mas não me permitiram eu gravar o vídeo. Mas aqui eu estou mostrando para você a carne que eu comprei e indico que você compre. Tá bom, meu amigo? Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação. Quando nós lançarmos mais vídeos como esse, você vai ser avisado para assistir os nossos vídeos. Obrigado!